Era sábado, final de campeonato, o jogo estava 0x0 e o time precisava vencer pelo menos por um ponto e seria campeão. O jogador estava preocupado porque se ficasse 0x0, a vitória seria do time adversário por causa da pontuação. Estava nos minutos finais e ele pensou numa estratégia, numa jogada, tentou um chute e a bola foi pra fora. 0x0, o time dele acabou perdendo o campeonato. O jogador ficou muito chateado com a situação, voltou pra casa sábado à noite, ficou lá sábado, domingo se remoendo, segunda, terça-feira precisava sair, tinha que cortar o cabelo. Foi até o barbeiro, tomou coragem e lá na barbearia, todo aquele silêncio, o barbeiro cortando o cabelo dele e num dado momento o barbeiro falou, sabe? Eu estou desde sábado pensando naquela jogada que você fez pra tentar marcar o gol e no seu lugar, se fosse eu, eu não teria feito aquela jogada. O jogador respondeu, olha, se eu tivesse até terça-feira pra pensar nessa jogada, eu também não teria agido dessa forma. Na vida é assim, meu amigo, você tem seus projetos, o seu trabalho, as coisas que você faz ao longo de sua vida e muitas de suas decisões serão erradas. E pronta e rapidamente você terá uma multidão de pessoas preparadas ali pra te criticar, pra falar que você não devia ter feito assim, que você devia ter agido diferente, que no seu lugar elas fariam isso, que no seu lugar elas fariam aquilo, mas ninguém estava ali, naquela situação, naquele momento em que a decisão teria que ser tomada. Por que que eu estou gravando esse vídeo? Pra te passar uma mensagem muito simples. Ao longo da nossa vida, é claro que nós vamos errar muitas vezes, que nem todas as nossas decisões serão as melhores decisões possíveis, e que muitas de nossas escolhas, naquela situação, naquele evento, não serão as melhores escolhas. Mas quer saber? Continue do seu lado. E tudo bem. Vá aprendendo erro após erro, escolha errada por escolha errada, e na próxima vez tente fazer melhor. Tente fazer uma escolha melhor. Mas não fique se punindo, se condenando, ou fique dando muita margem por aquilo que as pessoas ficam falando na sua cabeça. Porque de críticas você já vai ter um monte. Agora, se você mesmo ficar se condenando e se criticando pelas suas próprias escolhas, a sua autoestima vai cair, a sua autoconfiança vai desmoronar, e da próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, possivelmente você vai ficar ainda mais inseguro, e a escolha tende novamente a ser errada. Então, se você errou, se você caiu, se você fracassou, levante a cabeça, siga em frente. Naquele momento, naquela situação, paciência, foi a melhor coisa que você pôde fazer. Se fosse hoje, se fosse agora, se você tivesse tempo de refletir, de pensar, possivelmente você faria diferente. Não foi. Aquela situação foi a melhor resposta que você pôde dar. Então, quer saber? Levante a cabeça, siga em frente com seus sonhos e projetos. De críticas, o mundo tá cheio. Pessoas pra apontar o dedo, te condenar pelas más escolhas, isso já tem de monte. Não seja você mesmo a fazer isso com você. Seja a sua melhor companhia. Esteja sempre do seu lado, se apoiando, se amando e se nutrindo. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.